Termina semana que vem, 20 de janeiro, o prazo para solicitar a dispensa da prova do ENAD 2022, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O pedido pode ser feito por meio do sistema ENAD e é preciso comprovar o motivo da falta, mediante documentação e conforme as exigências previstas em edital. Outras informações no site gov.br barra Inep.